Música Olá, sou Conrado Paulino da Rosa, advogado, professor universitário e mediador de conflitos e o tema do nosso curso dessa semana no Saber Direito é mediação familiar. Na aula de hoje, nós vamos aprender o procedimento mediativo, ou seja, a prática da mediação familiar. Aqui no estúdio, nós contamos com a presença de três estudantes de direito, a Daniele, a Sibeli e a Ana Carolina e você aí de casa também pode mandar os seus questionamentos. O e-mail é saberdireito.just.br sendo necessário que você indique o tema do nosso curso, que é mediação familiar, e o meu nome, que é Conrado Paulino da Rosa. Então, saberdireito.just.br Nós vamos agora, na aula de hoje, retomar todo o procedimento mediativo. Na aula anterior, nós diferenciamos todo o procedimento, todos os meios de tratamento de conflitos. Nós vimos a negociação, que ela acontece de uma maneira direta, sem intermediário. Vimos a conciliação, que nós começamos a ter interferência de um terceiro, que vai atuar como objetivo o acordo e, nesse caso, ele não vai fazer um tratamento aprofundado do conflito, ficando apenas um conflito aparente. Trabalhamos a arbitragem e vimos que ela é um procedimento regulamentado pela Lei 9307 de 96. Lei é essa que vai trazer o procedimento arbitral para conflitos que envolvam direitos patrimoniais disponíveis, ou seja, no direito de família a gente não vai utilizar o procedimento arbitral. E, por último, vimos a mediação. A mediação, que vai ser esse procedimento em que os profissionais, a dupla de profissionais, irão atuar como facilitadores da comunicação. É interessante destacar que a mediação, ela traz uma nova prática para o direito. O mediador, ele não é um mero assistente passivo, ele não fica simplesmente assistindo as pessoas se comunicar. A partir da aula de hoje, nós vamos trazer como se desenvolve a prática da mediação e como o mediador, por meio de técnicas de facilitação, vai ajudar os envolvidos a construírem um acordo. A mediação, gente, ela pode ser realizada de forma prévia ou incidental a um processo. De forma prévia, ela acontece mediante encaminhamento dos advogados que foram procurados pelas partes ou até mesmo pela busca direta para a mediação pelos envolvidos no conflito. Como nós estamos falando aqui de conflitos familiares, que são direitos indisponíveis e que prescindem de uma homologação judicial, a mediação feita de uma forma extrajudicial precisará necessariamente ser levada à homologação judicial. Exceto nos casos previstos pela lei 11.441 de 2007, que trouxe a possibilidade, reformou o Código de Processo Civil trazendo a possibilidade que o divórcio e o inventário e partilha, em alguns casos, sejam realizados em tabelionato. O divórcio vai ser possível em tabelionato quando o casal não tiver filho menor ou incapaz e o inventário vai ser possível quando não tiver um herdeiro incapaz. Os advogados podem buscar, então, o serviço de mediação de uma forma direta. Contudo, o advogado, por uma questão ética, ele não pode acumular as duas funções. Então, por exemplo, embora eu tenha aptidão para trabalhar com mediação, nem eu e nem ninguém que faz parte do meu escritório de advocacia pode atuar como mediador nos casos em que fomos procurados como advogados. Então, chega lá a Dona Maria querendo se divorciar, a gente vai demonstrar para ela que o procedimento de mediação vai trazer o menor sofrimento e, acima de tudo, uma melhor satisfação para ela, nós não vamos atuar como mediadores porque se, eventualmente, nesse procedimento de mediação não tiver acordo, nós ficaríamos impedidos de atuar como advogados para a Dona Maria. Agora, o que nós vamos fazer? A gente contrata mediadores de fora do escritório para que esse mediador possa fazer o procedimento mediativo e nos entrega o termo de mediação que vai ser levado para homologação perante o Poder Judiciário. Agora, nada impede que nós possamos também, enquanto advogados, oferecer serviços de mediação na área de família ou qualquer outra área para outro escritório de advocacia, que daí nós vamos entregar o termo de mediação e esse colega advogado que nos contratou pode utilizar isso como melhor entender. Então, a gente está trazendo, em primeiro lugar, uma mediação prévia. Nós não estamos falando em instauração de processo judicial ainda. E que é o que se busca. Até porque, se o cliente sai do escritório mais satisfeito, ele indica o escritório de advocacia. E, assim também, nós temos uma aproximação do cidadão com a classe dos advogados. A mediação incidental, ela acontece no curso de um processo. Ela vai ser encaminhada para mediação por indicação dos magistrados, atuantes no processo, pelo Ministério Público, por indicação dos peritos, no decorrer de uma perícia social psicológica. O profissional pode perceber a necessidade de o caso ser encaminhado para mediação. Então, ou até mesmo por autonomia das partes. Nesse caso, o processo via de regra fica suspenso até que se encerrem os atendimentos de mediação. Tendo acordo, é feito um termo e esse termo, no próprio processo judicial, é homologado e tem força de sentença. Então, nós estamos vendo uma nova oportunidade, tanto antes ou durante o ajuizamento de uma demanda, para a aplicabilidade da mediação familiar. Uma vez, um dos textos do professor Elidio Resta, ele questiona uma situação de quais os conflitos poderiam ser mediados. E ele diz o seguinte, se pode mediar aquilo que se pode mediar. Então, em tudo que for conflito continuado, a mediação pode se aplicar. Nós não temos uma regra, ah, somente guarda, somente alimentos. Qualquer conflito, não só na área de família, mas qualquer conflito social, que tenha uma relação continuada com o de vizinhança, o conflito escolar, pode ser objeto de mediação. Então, nós temos aí um leque bastante grande. É claro que nesse curso, nós estamos direcionando para a prática da mediação familiar. Mas, em qualquer outra área, vai ser possível a utilização desse método. O objetivo do mediador vai ser reestabelecer a comunicação. Jean-François Six, que é um autor francês, ele traz quais seriam as éticas particulares do mediador familiar. Ele fala, em primeiro lugar, uma ética do tempo, que não pode ser muito, nem ser pouco. Não pode ser muito, porque as pessoas não podem enxergar a mediação como um espaço de dependência. Não pode ser pouco, porque a gente não pode desprestigiar todos os sentimentos que estão em jogo na mediação. Ela vai ser, acima de tudo, uma ética do espaço. Porque o mediador, ele vai manter uma equidistância dos mediandos. Vejam os termos que eu estou utilizando. A dupla de profissionais que vai aplicar o procedimento mediativo é um mediador e um comediador, que, de preferência, eles pertencem a áreas do conhecimento diferentes, sejam assistentes sociais, psicólogos ou operadores do direito. Quem participa da sessão de mediação, os envolvidos, são os mediandos. Então, aqueles que estão em conflito, que tiveram uma ruptura na comunicação, eles estão denominados como medianos. Então, vejam, essa equidistância que vai existir do mediador com os medianos, ela não pode ser uma neutralidade fria, porque nós não queremos um espaço de mediação, um espaço onde as pessoas não se sintam acolhidas. Então, ela vai estabelecer um campo neutro, onde as pessoas vão se sentir bem e vão se sentir confortáveis para trazer as suas questões pendentes. E, por último, uma ética da relação, para que a mediação familiar seja, acima de tudo, uma lógica preventiva de novos conflitos, porque nós vamos distanciar os papéis conjugais e os papéis parentais para demonstrar que os papéis conjugais acabam, os papéis parentais nunca acabam, para demonstrar que o processo de divórcio não precisa ser algo ruim e que as pessoas vão continuar tendo contato e que esse contato deve ser o mais proveitoso possível. O que é interessante na mediação é que a gente trabalha muito com a comunicação não verbal, porque nós somos muito mais comunicação não verbal do que comunicação verbal. Então, é bem comum que a gente consiga perceber alguns sentimentos e algumas atitudes a partir da postura corporal, seja uma ansiedade, seja uma angústia, tudo isso o mediador também vai fazendo uma análise corporal dos envolvidos naquele conflito. Claro, que aqui eu quero deixar bem claro que o mediador, ele tem algumas habilidades que vão ser, que não precisam ser inatas, mas que ajudam na atuação enquanto um profissional que atua nos litígios familiares. Primeiro, que ele consiga trabalhar com diferentes técnicas autocompositivas. Nós vamos fazer ao longo dessa aula e da próxima aula uma síntese das metodologias que vão ser aplicadas no procedimento de mediação. Que ele tenha também uma capacidade de escuta bastante apurada. Vejam só, não é por acaso que nós temos dois ouvidos e uma boca apenas. A gente tem que escutar muito mais do que falar. Então, o mediador, ele tem que ter uma habilidade de escuta bastante aplicada. Destaco, não é uma habilidade inata, é uma habilidade que pode ser adquirida por meio da experiência. O mediador, ele também deve ter a capacidade de inspirar a respeito e confiança nos participantes naquele procedimento. Afinal de contas, a mediação, se já é desconhecida para os operadores do direito, imagina para a sociedade como um todo. Então, o mediador, ele tem que ter capacidade de inspirar a confiança e confiança dos envolvidos no procedimento. Ele também tem que ter a capacidade de administrar as situações quando os ânimos estiverem acirrados. A gente não dá para esperar que as pessoas cheguem pacientemente, sem nenhum tipo de agressão, para um procedimento de mediação. E aí, entra o papel do mediador como um pacificador dessa relação também. É muito importante que o mediador, ele possa conseguir desdramatizar também os conflitos. Porque as pessoas, como a gente viu em uma das aulas, estão muito carregadas, estão muito fragilizadas por aquele conflito, por aqueles restos de amor que chegam ao poder judiciário. Então, é por isso que o mediador, ele passa a ter uma função muito interessante, que é conseguir fazer os envolvidos analisar aquela oportunidade de conflito como uma oportunidade de mudança. E isso não é uma arte muito difícil de ser construída. Tem muitas pessoas que acabam trazendo, mas o que é isso? Que profissional é esse? Ele é um mágico? Ele tem algum superpoder, uma visão de raio-x? Não. Na verdade, o que ele faz é um treinamento interdisciplinar para conseguir trabalhar com comunicação. alguns de vocês devem estar pensando, mas Conrado, Conrado, o que isso tem de direito? Porque, afinal de contas, nós não estamos, nós não fomos educados dessa forma na faculdade. Pois é, não, essa é uma tradição que está sendo quebrada. A Resolução 125 de 2010 do CNJ trouxe essa política adequada no tratamento de conflitos. Quais foram as novidades dessa Resolução 125? Primeiro, coloca como uma atribuição do CNJ o incentivo a práticas autocompositivas no tratamento de conflitos. Traz também a possibilidade de que os tribunais criem parcerias, inclusive com instituições privadas, entre elas instituições de ensino, para uma pacificação dos conflitos. Além disso, os tribunais foram obrigados a criar centros de mediação e de conciliação. E o mais interessante é que agora o fato de uma determinada vara contar com um centro de mediação e conciliação passa a ser um critério para a promoção dos juízes por merecimento. Isso trouxe uma situação bem interessante, que até mesmo os magistrados que eram contrários à mediação passaram a ter um novo olhar a partir dessa prática do CNJ. A Resolução 125 também trouxe um conteúdo programático mínimo para a formação dos mediadores. Hoje, segundo o CNJ, a formação do mediador no Brasil, que ainda não é regulamentada, vai ser realizada em três módulos que têm conta por volta de 44 horas teóricas e também precedido de um estágio de um pouco mais de 30 horas práticas. Então, o CNJ, no meio, como um anexo a essa resolução, traz um conteúdo mínimo esperado para a formação do mediador. O interessante é que, em alguns países do mundo, a mediação já é uma profissão regulamentada, como, inclusive, contando com instituições de graduação de ensino superior de mediação. A experiência do México é muito interessante. Lá, a mediação é uma política pública e os mediadores ganham subsídios equivalentes ao do promotor de justiça. Então, nós temos, em médio prazo, também uma expectativa de que, no Brasil, essa seja uma nova tendência. Nós temos, pelo menos, dois projetos de lei que tramitam procurando instituir a mediação no nosso ordenamento jurídico e, um detalhe bem interessante, que o novo Código de Processo Civil prevê o mediador e o conciliador como um auxiliar da justiça. Então, meus amigos, o que eu prevejo em médio prazo é que nós vamos ter a possibilidade de que os tribunais também façam concursos para a contratação de mediadores e conciliadores, porque, afinal de contas, assim como o oficial de justiça, o mediador e o conciliador passam a fazer parte dessa ferramenta do Poder Judiciário, porque agora a mediação é também uma política pública no tratamento dos conflitos dentro do Estado Juiz, no Brasil. A Resolução 125, ela trouxe também um Código de Ética para a mediação. Primeira previsão do Código de Ética é a confidencialidade, porque o espaço de mediação é um espaço privado. Nada que for tratado dentro do espaço da mediação pode ser publicizado. E é por essas e por outras razões de que existe o impedimento de que o profissional que atua como mediador seja impedido de advogar ou de atuar como psicólogo e assistente social para os mesmos envolvidos. No mesmo sentido, a proibição de que o mediador ou o conciliador atuem como testemunhas do caso, porque nada que foi tratado no procedimento mediativo pode ser publicizado. A questão da competência é uma outra habilidade que é incentivada no Código de Ética da Resolução 125. O mediador tem que ter os instrumentos teóricos necessários para trabalhar como mediador naquele caso. Uma provocação que eu faço também é as habilidades não apenas teóricas mas pessoais. Porque se o mediador teve uma situação na sua infância e ele não conseguiu elaborar psiquicamente isso por meio de uma terapia ou de algum outro instrumento, ele não vai conseguir agir com neutralidade e imparcialidade numa mediação que tem uma situação bastante similar à que ele vivenciou. Por exemplo, aquele mediador que teve um abandono paterno, ele não vai conseguir ser neutro ou imparcial quando visualizar uma mediação em que ocorra isso. Então, é importante nesse sentido da competência que o mediador consiga também ter esse senso de que é necessário que ele verifique que determinados casos ele não vai conseguir mediar, inclusive abrindo mão do caso e renunciando para o atendimento naquela situação. A imparcialidade é um sentido muito necessário na mediação. Nós não podemos atuar como mediadores com favoritismo para qualquer dos lados. Então, é por isso que também essa situação da habilidade é por demais importante. A neutralidade, como nós já falamos, ela vai ser uma neutralidade que não seja uma neutralidade fria. Nós não podemos simplesmente desprezar os sentimentos que estão sendo trazidos e, aliás, é muito comum que no espaço da mediação seja a primeira vez que o casal esteja verbalizando situações bastante íntimas. Outra previsão do Código de Ética é a independência e a autonomia. O mediador não pode estar sujeito a nenhuma pressão, quer do advogado, quer do titular da vara, porque ele deve atender a sua aplicação da metodologia da maneira mais liberal possível. Algumas regras no procedimento de mediação devem ser respeitadas. Primeiro, a voluntariedade. Esse é um princípio basilar da mediação. Não existe mediação sem a voluntariedade. Isso quer dizer que, mesmo numa mediação incidental que ocorrer dentro de um processo litigioso, sendo as partes intimadas para mediação, elas podem muito bem dizer que não aceitam a mediação. Em alguns países do mundo, existe uma prática, inclusive, da suspensão dos processos de família e que as pessoas são convidadas a participar de mediação como uma forma para a continuidade do processo. Então, o processo judicial fica suspenso, as pessoas são convidadas a participar da mediação, vejam, convidadas, elas não são obrigadas a mediar. E eu tenho certeza, pela nossa experiência, de que essas oportunidades de encontro já mudam e muito a atitude daquele casal. Um outro sentido da mediação é a ausência de obrigação de resultado. O mediador não tem obrigação de construir um acordo. Lembrem que, na aula anterior, eu trouxe que o acordo é uma obrigação da conciliação. Pode parecer confuso, mas a mediação ela não tem como foco o acordo. Ela tem como foco a transformação. Então, isso traz o sentido de que, enquanto na conciliação se trabalha o conflito, a mediação se trabalha as pessoas. Então, a gente enxerga na mediação o conflito como uma oportunidade de transformação. Uma outra premissa trazida no processo de mediação é a desvinculação com a profissão de origem. Como nós já falamos, é um conhecimento interdisciplinar e que, de preferência, vão atuar profissionais de áreas distintas. Mas o que deve ficar muito claro é que, na sessão de mediação, o advogado está como mediador, o psicólogo é o mediador e o assistente social é o mediador. É óbvio que eu, enquanto formação jurídica originária no direito, é comum que a minha percepção sempre seja mais voltada para os aspectos jurídicos. Mas agora, no momento em que eu estou atuando como mediador, eu sou mediador e não profissional do direito. E isso é uma das grandes dificuldades do operador em trabalhar com a mediação. Porque a gente tem uma tendência ao palpite. Vocês podem fazer uma reflexão a situação mais fácil que tem é criar filho dos outros. Agora, os nossos filhos a gente não, a gente geralmente tem um pouco de dificuldade. Então, nessa situação, o operador do direito tem uma tendência a dar palpite na vida dos outros. Até porque esse modelo triático da jurisdição onde está presente o juiz conduz a esse comportamento. Na mediação, já vou adiantar uma das técnicas que nós utilizamos. toda vez que o operador tenha uma vontade muito grande de dar um discurso, ele deve converter o seu discurso em uma pergunta. Porque a pergunta ela vai gerar uma reflexão. Gente, discurso normalmente ele entra por um ouvido e sai pelo outro. Então, essa é uma das grandes dificuldades de nós operadores do direito de trabalhar com mediação. Mas nada que não possa ser estimulado ao decorrer da experiência. O detalhe bem importante que eu quero destacar para vocês é que a Resolução 125 ela não foi o primeiro documento do CNJ, do Conselho Nacional de Justiça a regulamentar a mediação, a trazer alguma previsão de mediação. Porque na Resolução 75 em 2009, a Resolução 75 de 2009 do CNJ, ela regulamentou todos os concursos da magistratura no Brasil. E qual foi a novidade no que diz a mediação? A partir dessa resolução em 2009, todo concurso para magistratura que era federal ou estadual, tem questões de mediação de conflitos na primeira etapa do concurso. Assim, aquelas faculdades de direito que ainda não dispõem de disciplinas que discutam à mediação estão com conteúdo desatualizado para a formação dos seus bacharelanos. Outra novidade é que a prática da mediação passa a contar como prática jurídica necessária para o concurso da magistratura. A gente sabe que a partir da emenda 45 é necessário que o bacharel tenha três anos de atividade jurídica para submeter ao concurso. e a resolução 75 trouxe que a prática de mediação vale como a prática jurídica necessária ao concurso da magistratura. Agora, meus amigos, a gente passa ao estudo do procedimento mediativo. O procedimento mediativo é toda essa caminhada necessária durante uma sessão de mediação para que o profissional possa atuar de maneira a facilitar o acordo. É claro que no início as pessoas estão um pouco mais nervosas e é por isso que a preparação da mediação ela começa antes da mediação propriamente dita. No livro Desatando Nós e Criando Laços eu trouxe um resumo do procedimento mediativo que eu entendo a partir da nossa experiência no Rio Grande do Sul ser o mais correto. E lá, inclusive, eu faço até uma brincadeira apresentando cada passo da mediação como pratos. Por quê? Nós temos duas vertentes de mediação no mundo. Uma vertente americana e outra vertente europeia. Na vertente americana nós temos uma visão muito mais negocial, muito mais voltada para as mediações empresariais. Nessa vertente americana nós temos uma tendência a engessar o Instituto da mediação com procedimentos bem rígidos e operativos. Na mediação da tendência europeia nós temos uma mediação transformativa voltada para o relacional. Por essa experiência da Europa nós temos esse foco na transformação das pessoas a partir do conflito e que o foco é nas pessoas e não no conflito. É por isso que o professor Luiz Alberto Vará tinha uma crítica bem grande a essa escola americana quando ela tenta engessar o modelo de mediação. Ele traz que esse modelo trazia ou endemasia esse procedimento e ele serviria muito mais como um manual para dirigir um caminhão ou uma receita para fazer um bolo. Então vejam só, o professor Luiz Alberto Vará tinha uma crítica bastante pesada a esse modelo que tenta engessar o procedimento da mediação. Então é por isso a partir dessa fala do Vará que eu acabei apresentando cada passo da mediação como pratos porque assim a mediação na minha opinião é como cozinhar. Cada um de nós tem um estilo de cozinha e por mais que a gente pegue uma receita pronta pode ser eu, por exemplo, eu não gosto de azeitona. Pode ser que um de vocês goste de azeitona um de vocês goste bastante de azeitona e eu vou fazer a minha receita sem azeitona vocês vão fazer com azeitona vão fazer com pequi vão fazer com alguma culinária específica e a gente e vai estar errado? Não vai estar errado. Na verdade vai ser apenas mais uma alternativa. E vejam cada um de nós fez essa receita do seu jeito e ao final vai dar certo. E a grande mágica da mediação familiar meus amigos é a flexibilidade procedimental. Essa é a principal característica. E aí vocês devem estar perguntando mas Conrado tu falaste em uma aula anterior que nós operadores do direito temos uma tendência a trabalhar com ritos o processo é ritualístico nós temos todos uns caminhos já determinados como é que funciona para o operador do direito conseguir trabalhar com a mediação tendo em vista com a mediação traz uma flexibilidade procedimental. Não é fácil. é uma nova forma de agir e não tem como ser diferente tendo em vista que aquelas pessoas que vão chegar para o procedimento mediativo são pessoas diferentes. Não existe uma mediação igual a outra e desde que os princípios basilares da mediação sejam respeitados o procedimento vai estar correto. Então é por isso que nós operadores do direito temos um pouco de dificuldade de trabalhar com mediação. É claro que essa flexibilidade também está passível de muitas críticas. Michele Taruffo que é um processualista italiano traz que a mediação teria uma espécie de caixa preta inacessível porque lá não teria como se acessar nunca se saberia qual o resultado da mediação. Só que na verdade toda essa crítica trazida pelo professor Michele Taruffo eu vejo como todo o sentido positivo da mediação. até porque a gente sabe que a vida é muito dinâmica e o processo normalmente ele trabalha com o passado. Trabalha com o passado porque até que as pessoas cheguem até o seu advogado até a defensoria pública aquele conflito já ficou no momento passado e o processo costuma trabalhar apenas com esses eventos pretéritos. Na mediação nós trabalhamos com o presente tendo como visto o futuro. É normal principalmente na mediação familiar que no início do procedimento as pessoas estejam bastante inflexíveis presas a alguma situação conflitiva que acabou gerando o final do relacionamento. Só que por meio de algumas técnicas que nós vamos começar a estudar na aula de hoje vocês vão perceber que o mediador ele atua como um timoneiro da comunicação. Por que um timoneiro na comunicação? No barco o timoneiro ele tem uma função mais ativa até que o barco entre em alto mar. Depois que o barco entre em alto mar a tendência é que o timoneiro fique apenas assistindo. E nós como mediadores a nossa função é como um timoneiro da comunicação. Porque no início existe um bloqueio da comunicação onde eles vão estar isolados. E nós por meio de algumas técnicas vamos auxiliar para que eles possam voltar a conversar e a tendência é que a gente também deixe que a comunicação se desenvolva de uma maneira autônoma por todos os envolvidos. Então dentro desses passos da mediação que eu denomino como pratos o primeiro passo ou prato é a preparação. Por que a preparação? A escolha do local da mediação. Esse espaço da mediação meus amigos tem que necessariamente dispor de uma acústica adequada. Por que de uma acústica adequada? Imaginem os senhores trazendo agora para a nossa experiência pessoal se vocês lá no atendimento do seu psicólogo onde a gente vai explorar o que nós temos de mais íntimo e a mediação familiar ela vai ter essa característica também imagine só se quando a gente está chegando para ser atendido a gente conseguiria ouvir o que o outro paciente está trazendo. Certamente nós não nos sentiríamos à vontade para na hora do nosso atendimento trazer todas as nossas particularidades. Então por isso a acústica da mediação da sala onde a mediação vai se realizar é essencial para o sucesso. Uma outra situação é que o espaço deve ser agradável e favoreça a cooperação. Porque se a gente for fazer uma leitura do espaço do judiciário muitas vezes o judiciário não é um espaço que favorece a cooperação. parede cinzas ausência de plantas postura das cadeiras do juiz do promotor em situação superior a dos envolvidos. Então o próprio ambiente em uma comunicação não verbal que nós já falamos às vezes carece de um favoritismo para a cooperação. Então o que a gente busca na mediação é que esse ambiente esteja agradável esteja organizado até para que as pessoas possam ver que é um espaço que passe uma credibilidade. Se as cadeiras estiverem dispostas em tamanhos diferentes a gente procura afastar aquela cadeira que tem um tamanho maior e isso na mediação judicial acontece muito quando a gente faz uma sala de audiências em que a cadeira da magistrada é maior então deixamos de lado para que nenhum dos participantes se sintam em superior idade ao outro. é necessário também que a gente possa se sentar e incentivar que os participantes se sentam possam se sentar no espaço de mediação de uma maneira informal porque a mediação a sua grande característica é informalidade também nós já vamos voltar a falar disso é necessário até por uma questão de acolhimento que nós vamos voltar a falar em seguida que a gente possa montar uma cozinha ou seja deixar à disposição um chazinho uma água uma balinha um lenço de papel porque as pessoas choram e vão chorar então que a gente possa deixar esse espaço onde a pessoa se sinta à vontade é interessante também meus amigos que o espaço conte com um relógio onde não fique à vista dos medianos porque assim os mediadores vão estar controlando o tempo disponível e sem serem delicados imagine só os senhores se bem no momento em que a dona Maria e o seu João estão participando da sessão de mediação familiar estão trazendo questões bastante íntimas pela primeira vez e bem na hora quando isso acontece o mediador começa a olhar o relógio automaticamente aquela pessoa que está verbalizando vai parar de falar que ela vai pensar que aquele profissional tem um compromisso mais importante ou que aquela situação não é tão relevante aquela emoção que ela está trazendo então essa situação do relógio é muito importante para que as pessoas se sintam acolhidas a pontualidade é essencial todos nós sabemos o quanto é desconfortável esperar e a gente tem que partir do pressuposto que sempre um dos envolvidos não vai estar muito satisfeito de estar naquele espaço da mediação então a gente tem que sempre procurar que o procedimento de mediação inicie na hora correta até para que as pessoas possam se sentir que respeitadas todo mundo gosta de ser respeitado o segundo prato o segundo passo da mediação é abertura e a todo momento da mediação a gente vai procurar estabelecer não só na abertura mas todos esses comportamentos que eu trouxe para vocês na preparação são essenciais que é estabelecimento de uma palavra de origem francesa que se chama rapport então o que é o rapport rapport é estado de equivalência estado de simetria é o ambiente que a gente procura criar na mediação que é um ambiente de cooperação não é por acaso que a gente não coloca cadeiras em tamanhos diferentes é para estabelecer o rapport para estabelecer esse bom relacionamento entre o mediador e os mediantos para que aquelas pessoas se sintam acolhidas então toda nossa preocupação com a comunicação não verbal que nós falamos até agora é para estabelecer essa palavra de origem francesa se chama rapport e é por isso meus amigos que também a gente vai ter um outro cuidado de preferência nós nós não utilizamos mesa no atendimento da mediação por quê porque a mesa ela protege a mesa ela afasta as pessoas e o que a gente quer é que as pessoas fiquem próximas vejam nós não queremos mais que o processo seja anoteado por uma lógica de ganhador e perdedor nós queremos uma lógica de ganhador e ganhador isso é possível como? com uma aproximação então por isso que via de regra a gente não trabalha com uma mesa durante o atendimento de mediação se for trabalharmos com mesa de preferência nós vamos trabalhar com uma mesa redonda por que com uma mesa redonda a mesa redonda não tem lados então vejam toda essa preocupação é para estabelecer o rapor anteriormente abordado se a sala não permitir se tiver não tiver a opção de retirar a mesa a gente vai cuidar sempre para que os medianos estejam lado a lado vejam só enquanto num processo litigioso as pessoas tradicionalmente sentam frente a frente numa posição de praticamente inimigos na mediação elas vão sentar lado a lado inclusive em alguns projetos que a gente atua no Rio Grande do Sul a gente tem apenas um sofá de dois lugares porque daí eles não vão ter a opção de não sentarem lado a lado mas com o rado eles não vão se afastar num primeiro momento isso é natural isso é uma forma de comunicação não verbal então no momento em que eles sentam na mediação é normal que automaticamente eles acabem se afastando afastando a cadeira da posição original então isso faz parte do procedimento e a tendência é que no decorrer da sessão de mediação em que a comunicação vai avançando eles acabem se aproximando porque isso eles também vão estar se comunicando então vejam toda uma preocupação com a organização da sala tudo isso para estabelecer esse rapor necessário no procedimento de mediação outro cuidado para estabelecimento do rapor é que o chamamento a chamada das partes para entrar na sala de mediação é feito pelo próprio mediador todos nós sabemos que no processo litigioso normalmente o pregão a chamada das pessoas para entrar na audiência inclusive de conciliação é feito por um oficial de justiça ou por um serventuário e esse pregão se nós formos analisar geralmente de uma maneira bastante agressiva é chamando ou no alto-falante ou usando as potencialidades da garganta do servidor em que as partes são chamadas e convenhamos quem de nós aqui gostaria de ter o seu nome verbalizado aos quatro ventos no corredor do foro? Ah Conrado o processo de família ele corre em segredo de justiça tudo bem mas agora só vai estar no andar destinado a vara de família do foro quem advoga em direito de família ou quem tem um processo nessa área então ninguém quer estar exposto então essa forma como tradicionalmente o pregão das partes é feito no judiciário ele até assusta então na mediação quer extrajudicial quer judicial o que a gente busca sempre é que o mediador chame as partes para que nesse momento já inicie o rapor que a gente busca no procedimento mediativo nesse momento para o estabelecimento do rapor também vai ser essencial que o mediador possa dar o acolhimento para os mediantos dar o acolhimento é receber bem as pessoas é estar com um sorriso no rosto que a gente sabe que muitas vezes os procedimentos judiciais as pessoas não estão nada simpáticas então e nesse procedimento da mediação que é um procedimento informal o mediador vai tomar todo o cuidado necessário para acolher empaticamente para que a pessoa possa se sentir à vontade naquele espaço de mediação tomando todo o cuidado necessário para que esse espaço de mediação esse acolhimento também não se transforme num espaço de já ganhou porque um dos envolvidos vai estar mais inseguro então o mediador tem que tomar toda a cautela do mundo para que esse acolhimento não seja um acolhimento muito exercebado seja muito emocionado então mas que as pessoas possam se sentir bem na hora da chegada na mediação na hora em que o mediador se apresenta o mediador ele explica o que é mediação aliás uma dica o que eu costumo fazer nas minhas mediações é começar a mediação primeiro me apresentando dizendo qual é minha formação original mas dizendo que naquele momento eu estou como mediador apresento o meu colega como mediador que vai ser alguém da psicologia do serviço social e eu pergunto para os participantes como é que as partes gostariam de ser chamadas como é que aqueles mediandos gostam de ser chamados que nada mais desconfortável do que a pessoa ser chamada de um nome que ela não gosta ou de um nome que há muito tempo ela não usa pode ser que o seu José há muito tempo seja o seu José ele não reconhece mais o José ou às vezes quem tem um nome composto Maria Rita todo mundo chama de Rita então Maria é talvez até um nome que ela não gosta de utilizar não sei então é por isso para estabelecer esse raport que é necessário que o mediador pergunte como é que as pessoas gostariam de ser chamadas para que exista essa proximidade um outro detalhe importante é que eu começo perguntando se eles sabem o que é mediação porque nisso nós já damos um espaço de fala bem interessante para os envolvidos Conrado eles vão saber o que é mediação é pouco provável é comum até que ele tenha um pouco de conhecimento confundindo com conciliação e o que a gente faz olha seu José dona Maria é muito parecido mas a diferença é que aqui na mediação quem traz a resolução do conflito são vocês mesmos são os próprios participantes que vão trazer as respostas e o mediador não vai sugerir como conciliador que o conciliador ele acaba sugerindo as respostas então vejam a partir desse momento o mediador ele explica o que é mediação e vai aplicar daí um princípio basilar da mediação que é a voluntariedade e voluntariedade gente o nome é pomposo mas ele não precisa ser pomposo é simplesmente perguntar para as pessoas se eles aceitam ou não participar do procedimento mediativo não precisa fazer um ato formal e solene como no casamento vocês aceitam por livre e espontânea vontade de participar da mediação não nada disso basta simplesmente perguntar se eles aceitam ou não participar do procedimento mediativo e isso a gente não pode esquecer é essencial que a gente possa deixar bem claro para que os dois participantes entendam qual é o procedimento que eles estão participando aliás nós vimos na aula de hoje que o código de ética do mediador traz isso que nós temos um dever de informação e eu faço a ressalva principalmente nas mediações judiciais porque no momento em que alguém é chamado e às vezes até por oficial de justiça para participar da mediação ele pode ficar receoso mas será que eu posso dizer não será que eu posso não participar dessa mediação então é necessário que o mediador reserve o tempo que for necessário para tirar todas as dúvidas dos medianos em relação ao procedimento e mais os dois participantes tem que acordar ou seja o aceite tem que partir de todos os participantes da sessão de mediação e detalhe a mediação ela não se restringe a um atendimento a mediação ela pode acontecer em até seis encontros de uma hora e meia cada é claro que na maioria das vezes com dois encontros se consegue construir o acordo mas nós temos um atendimento máximo de seis encontros por quê? porque o espaço da mediação é um espaço de estabelecimento da autonomia por ser um espaço de estabelecimento da autonomia o que se quer é que a passagem dos medianos pela mediação seja temporária e não um espaço de dependência a mediação é um espaço onde eles vão restabelecer a comunicação e depois de passar por ela eles vão começar de uma forma autônoma construir todos os acordos necessários então é por isso que a mediação tem tempo limitado de atuação então mesmo nos demais atendimentos posteriores ao primeiro atendimento a primeira sessão a cada vez que for remarcada uma sessão de mediação o mediador não pode iniciar o procedimento antes da voluntariedade premissa basilar do procedimento mediativo respeitado esse princípio da autonomia da voluntariedade as pessoas já vão se sentir mais à vontade as pessoas já vão começar a entender que aquele é um espaço diferenciado e alguns cuidados o mediador também vai tomar na hora dessa explicação ele vai utilizar um tom de voz adequado isso quer dizer tanto do tom quanto do ritmo utilizado pelo mediador ou seja não adianta o mediador começar falando com um tom de voz muito alto porque senão os medianos vão falar um tom de voz mais alto do que ele também o mediador não pode falar nem tão calmo nem tão devagar e nem tão rápido porque se ele falar muito rápido os participantes não vão entender e nós vamos inclusive poder ferir o princípio da voluntariedade que é basilar no procedimento mediativo então vejam só nós temos a partir desses cuidados do mediador com um tom com essa com todas essas situações de acolhimento nós vamos ter esse espaço onde vai estabelecer um rapor que cria esse ambiente colaborativo que nós procuramos estabelecer durante o procedimento mediativo vejam desde a questão ambiental a postura da fala e as outras questões que nós vamos continuar estudando na próxima aula são todas para que? para criar um espaço da mediação um espaço de construção da pacificação agora nós vamos verificar se os acadêmicos se as acadêmicas aqui presentes tem alguma dúvida sobre a nossa aula de hoje Conrado quais as vantagens da mediação nos conflitos familiares? Bom Daniel as vantagens da utilização da mediação nos conflitos familiares é possibilitar que este casal possa construir os acordos de uma forma autônoma sem a imposição de um terceiro porque vejam bem o terceiro o juiz e o promotor sequer conhece aquela família e eu tenho certeza que durante a vida conjugal esse pai e essa mãe decidiram questões muito mais complexas do que a guarda a convivência a partilha porque partilhar o positivo é fácil agora eu tenho certeza que no momento que esse casal assumiu o compromisso de pagar um financiamento imobiliário por 30 anos isso daí foi uma atitude muito difícil que eles fizeram com base no que? Na comunicação e por que eles não estão conseguindo agora? Porque essa comunicação foi rompida por alguma situação traumática então a grande vantagem de nós utilizarmos a mediação nos conflitos familiares é a transformação desse conflito para que eles não se tratem como inimigos ao fim do casamento ou ao fim da união estável não precisa ser algo ruim Em que momento processual a mediação pode ser utilizada? Ana, essa tua pergunta é muito interessante porque a mediação ela pode e deve ser incentivada em qualquer grau de jurisdição no Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul nós temos inclusive a prática da mediação no segundo grau de jurisdição então vejam é isso isso demonstra que a qualquer momento nós podemos fazer a mediação nos conflitos familiares A mediação é regulamentada? A mediação ainda não é regulamentada no Brasil isso não quer dizer que ela não possa ser utilizada nós vimos que nós temos a Resolução 125 de 2010 e também ela a médio prazo tendo em vista os projetos de lei que nós temos em tramitação e um deles o próprio novo Código de Processo Civil a tendência é que a mediação passe a ser ter uma regulamentação exaustiva então mesmo sem uma regulamentação ainda prática apenas por provimentos ela é uma via bastante interessante que a todo momento deve ser incentivada nas faculdades e nas lides processuais Na aula de hoje nós podemos perceber as características do procedimento mediativo vimos que o processo de mediação não começa na sessão propriamente dita sendo necessário uma preocupação com o ambiente uma preocupação com o espaço com a acústica e vimos assim o primeiro passo e também o segundo passo que é a abertura do mediador também trabalhamos os princípios deontológicos da mediação a partir da resolução 125 de 2010 do CNJ alguma dúvida e sugestão que os senhores telespectadores tiverem devem ser enviadas para o saberdireito arroba stf.jus.br sendo necessário indicar o tema da aula que é mediação familiar e o meu nome que é Conrado Paulino da Rosa fica o convite para quem quiser assistir os outros programas e as aulas anteriores no site da TV Justiça que é www.tvjustiça.jus.br e também assistirem os demais programas da família Saber Direito que é o Saber Direito Responde e o Saber Direito Debate tudo isso no site da TV Justiça www.tvjustiça.jus.br Na próxima aula nós vamos ter o encerramento do procedimento mediativo e as técnicas que vão ser implementadas pelo mediador e pelo comediador na construção da mediação até lá até lá